E aí pessoal, aqui é o Netovel e bem-vindos de volta a Civilization VI, galera! Dessa vez jogar uma partidinha aqui single player com vocês, eu tinha prometido há muito tempo uma partida com a Polônia e agora nós vamos jogar com a Polônia, galera. Eu não estou trazendo o multiplayer porque eu estou sem tempo de gravar, eu quero ver um domingo, algum dia porque eu estou com meu trabalho, estou com pouco tempo para poder sentar e jogar 6, 8 horas de uma partida de Civilization V. Mas em Civilization VI eu vou jogar offline, eu vou jogar single player aqui para trazer para vocês. Detalhe, eu estou trazendo com alguns mods, inclusive todos eles vão estar na descrição, antes que vocês me perguntem mas é tal, qual é aquele mod? Está aqui, todos na descrição. Smoother difficulty para melhorar a dificuldade da IEI. Real Tech Tree para evitar alguns saltos de duas eras na árvore de tecnologias. Red Modpack e Red Poland que deixa as unidades menores no mapa, tipo mais unidades. Vão ficar mais bonequinhos menores, como se fosse uma divisão maior de exército mesmo. No Kidder e UI Changes, isso aqui é muito bom, tem muita mudança de interface, muito interessante. E o resto que é os DLCs normais que estão aqui, né? Eu vou jogar um cenário com a Polônia, a dificuldade vai ser Demigod, inclusive um dos mods que eu estou utilizando ele adiciona duas dificuldades extras, Demigod e Omniscient, que no caso é a dificuldade 8, 9 e 10. A Divindade está aqui, eu vou jogar na Demigod porque ele altera muita coisa, ele dá muito bônus para ir na Divindade e no Omniscient. Mas tipo muito mesmo, no Omniscient ele até tira do jogador. A velocidade vai ser rápida, o tipo de continente vai ser Pangeia, o tamanho do mapa vai ser padrão para 8 pessoas, o recurso vai ser padrão e a posição inicial vai ser lendária, galera. É isso aí. Detalhe que vão ter novos tipos de vitória, apesar de que eu não vou tentar nem vitória religiosa, nem vitória cultural. Eu vou tentar um dos novos tipos de vitória para mostrar para vocês e aí também. Beleza, galera? Bora lá, então. Então estamos aqui, galera. Bom, para começar algumas mudanças. O mapa, o minimapa está bem maior, mas você pode clicar com o botão direito para ele voltar para o tamanho original. Isso aqui é para quem gosta de jogar com minimapa e tudo mais, né? Vamos desativar a grade aqui, bora ativar o ícone de produção por enquanto. Algumas outras mudanças. Cara, tem uma mudança aqui muito linda. Primeiro, tá, já que eu estou aqui. Demographics. Aê! Igual no Civ V5, né? A gente pode ver, ter uma ideia assim das nações do mundo e tudo mais. Aqui mostra o personagem, mostra o score e a pontuação militar também. Então você pode julgar melhor aí seus vizinhos. Por enquanto são essas mudanças. Ah, e aqui tem notificações e fofoca e tudo mais. O mod que eu estou usando de vitória, ele adiciona cinco tipos de vitórias diferentes. Não, cinco? Quatro. Vitória econômica, que a gente, para atingir vitória econômica, a gente precisa ter mais ouro por turno do que todas as civilizações combinadas e fazer uma rota de comércio com cada civilização, ter acesso a cada recurso de luxo no mapa e completar o projeto de banco nacional. A metrópolis, que a gente precisa de uma cidade com população de 50 ou maior e a gente precisa fazer os cidadãos daquela cidade felizes. Territorial, a gente precisa controlar a maior parte do território de qualquer civilização e o mínimo é 35%. A gente tem que controlar a maior força militar do mundo e a gente tem que pesquisar a tecnologia de telecomunicações. E a vitória diplomática, a gente precisa estar em paz com todas as civilizações, embaixada com todas, aliado com pelo menos duas, em paz com cada cidade e estado, suzerando de pelo menos três e completar o projeto de conselho mundial. Então são quatro vitórias diferentes aqui que eu achei bem interessantes que adicionam aí as vitórias padrões aí do jogo. Eu vou tentar uma dessas diferentes, apesar de que eu não prometo, né? Como sempre, a não ser que eu estivesse desabilitado. É bem difícil você prometer uma vitória específica antes de começar uma partida de civil. Então beleza, bora lá. Vamos analisar esse nosso terreno. Aqui em cima é muito bom da gente subir, porque tem dois cacau. Cacau é um recurso muito excepcional, porque já começa com dois de comida, dois de produção e três de ouro. E se a gente fizer uma plantação, ele dá mais um de comida, eu acho. Aqui embaixo também tem gado, tem um bocado de coisa. Então aqui é uma possibilidade aqui. Eu vou preferir subir. Bora analisar um pouquinho aqui. É, parece que não vai ter muita coisa aqui em cima. Mas vamos fazer aqui mesmo. A gente já encontrou aqui Buenos Aires, muito bom. É uma cidade-estado... Bora descer, né? Uma cidade-estado industrial. Não vai ajudar a gente muito no começo, mas... Qualquer ajuda é benéfica, né? Então beleza, bora lá. Fundar nossa cidade, Krakow. Aqui é a próxima mudança de interface. Vocês vão ver que tem muita coisa numa tela só. Tanto isso, que a gente tinha um botão aqui embaixo. Quanto isso aqui, que é de produção. Quanto o layout da cidade. Quanto o negócio pra comprar tiles. Quanto as coisinhas pra trabalhar. Então é muita informação numa tela só, que é o ideal, eu acho, de uma interface de um jogo como o Civ. Então bora travar aqui. Ah, vermelho é cidadão trabalhando. Verde é travado. Bora travar esses dois. Bora fazer nosso consultor. Sempre tá bugando quando eu coloco consultor ali. Primeira coisa da cidade. E aqui vamos cruzar. Ó, já encontramos Toronto. Cruzar o Rio, tá galera? Vamos pegar... Cerâmica aqui pra gente já pegar irrigação o quanto antes. Porque assim que eu melhorar esses dois talos, vão ser muito bons. Muito bons mesmo pra gente. Vamos melhorar. Vamos aumentar isso aqui só pra... Só pra ficar de olho aí mesmo. É... Tá, vamos ver o que 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 é... Opa! Ó, tem mais uma cidade-estado ali de fé. Interessante. Então vale a pena a gente... Encontrá-la, certo? Ah, pra cá. Erevan. Legal. Toronto tá querendo que a gente construa o acampamento, recrute o grande general e... Ah, eu encontrei a outra cidade, mas não sei cadê a cidade, né? Estranho isso, né? Tipo... A cidade tá aqui, eu encontrei, mas não encontrei ela. Vem pra cá. Acho que dá pra chegar... Não, não dá. Vou ter que mover aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Parece que é Tundra, mas talvez tenha alguma ruína ali embaixo. É... Vamos lá. Tá bom jogar Civ novamente. Tava com saudade. Ah, ok. Cracó vai crescer, eu com certeza trabalho ali. Por causa desse Cacau, a gente tá ganhando muito dinheiro. Ah, pra cá... Opa! Preslave também. Inspiração. Legal. Preslave é uma cidade-estado que vai ajudar bastante no começo, porque é uma cidade-estado de... É... Pra onde eu vou? Vem pra cá. É uma cidade-estado militar. E aí ela tá dando bônus pra gente, pra todas as unidades que a gente fizer aqui. No começo a gente basicamente só faz unidade. Tá, o acampamento bárbaro nasceu bem aqui. Outra coisa, são mais lentes aqui. É... Então sempre que você seleciona um consultor, ele mostra recursos que a gente pode melhorar. Tilos normais e florestas. E aí depois colina também, que é um verde um pouco mais forte. Tá, a primeira coisa que eu quero fazer, eu acabei de terminar a cerâmica, bora de irrigação logo, que eu quero fazer aquilo ali o quanto antes. Bora fazer a fazenda aqui, pra pegar metade da irrigação. Metade não, ah. O mod de tecnologia, ele também mudou um pouco da... É... Da eureca pra o que? Isso aqui é tipo 30%, 40%, alguma coisa assim. E você pode ver, por exemplo, que não tem saltos mais. Antes, por exemplo, alguém podia pegar a construção de navios e pular pra era do renascentismo e cartografia. Agora não, agora você precisa de educação pra poder fazer cartografia. É... Tá, vamos... Vem pra cá. Produção aqui na cidade. Eu poderia fazer um outro consultor, eu tô tentado. Mas é melhor a gente fazer um batedor ou um guerreiro. Bora fazer um batedor, porque aqui em cima tem muita selva. É... O ideal que a gente... Que a gente pega o quanto antes. Ah, pra falar a verdade, um... Opa! Olá, astrologia! É... Pra falar a verdade... Tentado. Ver se eu... Eu corto essa floresta. São seis turnos pra irrigação. Quantos turnos até você crescer? Seis. E vai crescer lá pra cima? Tá, corta a floresta. Vamos acelerar um outro consultor aqui. Até agora só tem um bárbaro aqui. Não nasceu ninguém. Eu tava fazendo alguma coisa que eu me esqueci de descobrir que era. Tá, vem pra cá primeiro. Buenos Aires tá querendo um de City Campos. Vai ser bacana fazer um de City Campos aqui em cima. Ainda mais que a gente já tá crescendo pra lá. É... Tá, monumento seria bom. Mas bora pegar nosso próximo consultor. É... Opa! Meu Deus, velho! Outro estado-estado. Caramba! Cinco cidades-estado que a gente foi o primeiro a encontrar. Tá. Ah... Ah, eu não tenho mineração. Droga. Vim aqui à toa. Tá. Essa foi uma mancada bonita. Mas faz aí uma fazenda aqui. É melhor fazer fazenda longe do Rio, no Civis 6. É... Porque no Rio tem muita coisa guardada pra depois. Ah... Aldeia. Legal. Inclusive, quando eu tô com... Quando eu seleciono o Scout, Ele mostra as aldeias no mapa também. No geral, assim, esse mod é fantástico. Essa... Essa modificação de interface. Ah... Pra cá, quem vai ver é você. Então, vamos... Vamos vir pra cá. É... Outra coisa, ele mostra em branco. Esbran... Agora todos são esbranquiçados, né? Mas, eventualmente, vai mostrar esbranquiçado as novas. As novas políticas. É... Vamos pegar a produção e vamos pegar mais um de fé e mais um de ouro. Com certeza. É... Aqui vamos pegar já com o Mestre Exterior. Porque a gente já descobriu um novo continente. É... E você... Provavelmente vai chegar até aqui. Mais um cacau ali. Panteão. Tá. Tem um panteão de cacau, não tem? Tem. Mais um de alimento de cacau, tabaco, café e plantação de chá. Muito legal. Porque, ó... Cada cacau desse aqui tá dando agora... É... Ah, não. Plantação, né? Então eu tenho que melhorar lá primeiro. Faça já essa fazenda. Já vamos começar a fazer as fazendas. Vamos descer aqui. Deixa eu pegar esse negócio. Bora lá. Até agora eu não encontrei nenhuma civilização. Ah, e fica verde aqui, ó. Quando tem nova notificação. Maravilha na natureza descoberta. O que é muito bom. Porque se eu não ler alguma coisa especificamente, eu posso ver depois. Mais 20 de fé. Legal, gente. Tem panteão agora. Tem mais uma cidade-estado. Meu Deus. Será que eu sou o primeiro a descobrir aquela também? É... Já move pra cá. Passa o turno. Krakow, engraçado, tem duas pessoas e já tem mais tile pra trabalhar do que tudo. Claro que vai trabalhar esse tile aqui, né? Você move pra lá. Krakow está trabalhando isso. Faça um monumento. Apesar de que eu tô tentado a fazer um celeiro. Ah... Sobe. Vamos explorar essa parte. Você vai passar o turno. E você vai cruzar... Não tem como você cruzar o rio. Kandi, eu também sou o primeiro, velho. Cara, eu tô ganhando mais... Muita fé, mano. Peraí, era pra eu estar ganhando mais 6 de fé, não? Não, mais 5 de fé. Engraçado. Mais 3 de Krakow. Ah, tá. Ué. Erevan, era pra eu estar ganhando mais 2 de fé. Ah, esse 2 de fé acho que inclui aqui, tá certo. É 1 de Krakow, mais 1 dali e 1 daqui. Agora vai pra 5, beleza. Tá. Podia ter movido você pra cá. É mais importante eu explorar aqui em cima do que explorar aqui embaixo. Apesar de que aqui, ó, tá um bom lugar pra uma cidade. 1, 2, 3. É, tá um bom lugar pra uma cidade. Eu não queria pisar aqui, porque vai demorar eu voltar. Não, vai explorar lá pra cima. A tecnologia, vamos pegar a mineração. Você pode melhorar este. Este. Bom, mais 1 de ouro e mais 1 de comida. Cara, Krakow vai crescer igual uma... É, não sei que árvore cresce rápido, porque eu não conheço muito de árvores. Mas vai crescer igual uma árvore que cresce rápido. É... Ó, tô tendo 3 bônus pra edifícios e construções e distritos. 3 bônus. Tá. Você pode passar pra cá agora. Porque... É, não vai ter terminado a mineração, mas a gente termina, né? Ó, aqui é uma outra civilização. Parece... Não. É uma cidade-estado comercial. Caramba, velho. Cadê as outras civilizações? Tô muito isolado. Como diria o Kratos. É... Pra cá? Ok, terminamos o monumento. É... Os jardins suspensos são uma boa, apesar de que eu já tenho muito crescimento aqui. O celeiro também é uma coisa boa. Eu acho que eu vou... É... Apesar dessas duas coisas serem boas, eu vou fazer um guerreiro porque eu não tenho unidade militar nenhuma, né? Cara, mas eu quero tanto aproveitar o bônus dessas 3 aqui, agora no começo do jogo. É... Eu vou pedir comprar o celeiro, deixa eu ver. Eu tô com 3,8 habitação, não preciso de um celeiro. É, eu posso forçar o jardim suspenso aqui. Ele vai me dar o quê? Mais... Mais crescimento em 15%. E quanto mais cedo eu pegar, isso melhor. Então, bora. Não tem nenhum talo melhor pra trabalhar do que esse. Assim que a gente crescer, eu vou pegar aquela fazendinha ali pra mim. Vem pra cá você. Tá, bárbaro, ele tá vendo o Krakow, ele vai sair correndo agora. Mas parece que destruíram o acampamento bárbaro ali, então eu tô um pouco mais de boa. É... Posso arrancar essa floresta pra acelerar isso aqui, né? Então a gente vai... É exatamente o que eu vou fazer. Você vem pra cá. Tem mais mercúrio aqui. Tem mais mercúrio, não. Mais um recurso de luxo. Lisboa... Eu não sou o primeiro a encontrar e eu encontrei Roma. Outra mudança desse mod. Quando você encontra uma civilização, as coisas aparecem instantaneamente. Só não pode mexer no mapa agora. Mas... É... Quando você entra em contato também com uma civilização. Então você já tem as opções aqui. É... O que é maravilhoso. Não precisa ficar esperando, né? Aquele diálogo todo sem noção. Trocar informações sobre nossos capitais deve ser uma ótima ideia. Então ele tá pra lá. Tá. É... Você não pode fazer nada agora. A gente acabou de pegar duas coisas novas. Eu não preciso de fé e ouro na capital mais. Porque eu já tô com muito ouro na capital. É... Eu vou pegar... Dobrar a unidade... A experiência pra unidade de reconhecimento. Beleza. Bora pegar artesanato agora. É... É... Bora passar o turno. Mineração, um turno. A gente vai poder arrancar isso aqui. Pegar o jardim suspenso. Ó... Em questão de pontos ele tá muito maior. Em questão de força militar ele tá muito maior. Vamos acelerar esse aí. Cortou o que? Uns... Dois, três turnos. Acho que só dois turnos, né? Tá. E agora tecnologia escrita. Eu acho que é o que eu quero aqui. Poderia pegar astrologia, na real. Pra tentar uma religião. Porque a... A Edwides... Ela é até fortezinha na religião. É, só que agora não tem minha... Minha habilidade aqui, né? Vou clicar com o botão de ir aí, então. Ok, aparentemente isso não tá aí. É... Edwides. Polônia, tenta acumular fé, tá bom? Catolicismo. Locais sagrados recebem bônus padrão de adjacentes de fetes e distritos adjacentes. Todas as relíquias contratem fé, cultura e ouro. Cara, ela é forte na relíquia, hein? Candy é a cidade-estado que me dá a relíquia, não é? Recebo uma relíquia toda vez que... Bom, vamos tentar fazer isso aqui. Treine um lanceiro. Cara, pra treinar um lanceiro vai demorar, viu, Candy? Eu poderia pegar trabalho em bronze, mas eu preciso de matar três barbers. Vai de escrita primeiro. Poxa, Candy, eu queria... Criar uma relíquia, hein? Peraí, ele tá me dando onze de ouro. Ah, não, é por um cacau. É, eu tenho dois cacais já, né? Cacais é ótimo. Eu não quero fronteira aberta, eu não quero onze de ouro. Eu quero cinco de ouro por turno. Outra coisa que muda é aqui embaixo, né? Que mostra exatamente o quanto de ouro que a pessoa tem já. Cacau, cinco de ouro por... Cara, eu vou ficar muito rico, velho. Não é muito rico mesmo, eu vou poder comprar a unidade aqui um pouco. Sem brincadeira, quanto de ouro que ele tem? No total. Vamos ver uma delegação... Aff. Vamos ver uma delegação pra ele não dar. Ele tem 157 de ouro. Ele tá ganhando 21 de ouro por turno. What? Ah, não dá pra eu sair dessa tela só com o botão direito. Cara, 21 de ouro por turno é demais, hein? Cracovia, você vai crescer pra onde? Um turno pra lá. Eu vou comprar esse tile. Apesar de que eu precise de... Coisa de animais pra poder melhorar ele. Quatro turnos pra domesticação de animais. É, já que não vai... Eu não vou poder melhorar ele, bora voltar. Deixar do jeito que tá. Olá, Estocolmo. Cara, eu tô protegido por cidade-estado, velho. Todos os lados aqui. O ruim é se os caras já destruíram uma cidade-estado. Uau. Ok, sobe aqui. Beleza. Tá, você vai provavelmente só ficar dormindo aí. E tecnologias novas. Tecnologias não, esse negócio aqui. É... Isso aqui já tinha, mas a cor era diferente. Alguma coisa assim. Tá, 30% de produção por construtores. Eu tava querendo... Preciso fazer umas unidades, né? Vamos fazer unidades aí. Tá, é... Vamos pegar início do império ou mão de obra estatal. Bora pegar início do império, que a gente vai ganhar produção de colonos. Aí a gente tenta fazer alguns colonos extras aí. Eu não quero achar maravilha mundial. Nossa, que outra cidade, hein? Um, dois... Não dá pra fazer aqui. É, eu vou ter que fazer em cima da pedra. Mas já tem uma cidade ali. Então tem uma cidade ali. Outra cidade aqui. É, um, dois, três... Uma outra cidade aqui, mais ou menos. Bastante cidades. Lugares interessantes pra cidades aí. Nossa, fizeram Stonehenge. Se tivesse ido a Jardim Suspenso... Eu ia ficar muito chateado. É... Tá. Você vai avançando. Você... Eu, sério, eu tô com medo de mover, velho. Eu não quero achar... É... Eu não quero achar... Maravilha Mundial. Na verdade, eu acho que eu até devia parar mesmo. O problema é que parado eu não acho também... Ruína, né? Dois turnos. Legal, bora pegar... Domesticação de animais. Passa pra ir. Você... Você vai ficar simplesmente alerta. Eu não quero... Mover. Deveureca pra roda. Expiração pra mão de obra estatal. Construir de City Campus. Tá vindo. Trem lanceiro vai demorar. Recruito de crânio general. Acampamento. Inspiração pra tradução militar. Tá, depois disso aí a gente vai pegar o campus. Vai construir ele bem aqui. Ok. Delegação comercial. Sua delegação é bem-vinda. Por que você não aceita a minha? Não, não, não. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Por um turno, velho. Por um turno. Vamos ver a delegação pra você. Aê, beleza. Ele aceitou. Estamos de boa. Bom, infelizmente, né? Infelizmente, foi tudo jogado fora. Tudo jogado fora não. Eu ganho produção, se não me engano. Mas... Engraçado, eu não ganhei produção. O que eu ganho? Quando eu termino? Estranho. Bora fazer um guerreiro. Um lançador. Engraçado, ele não mostra. Por que que aqui eu não tenho... Por que que ele não tá mostrando mais um... Aqui? Ou aqui? Ué? Planície. Laurásia. Tá dentro do meu... Não, calma. Tem alguma coisa bizarra aqui. Vamos lá. Campos. Aqui. Não dá pra colocar aqui, velho. Por que? Tecnologia, custo básico, desbloqueia. Ué. Será que ele tá bugado? Esperar passar um turno. Esperar passar um turno. Eu preciso de um lanceiro. Podia ter uma outra coisa, não? Candy. Podia matar ele, hein? Mas, aparentemente, não matou. Tá, novamente, fica em alerta. Passa o turno. Você podia ficar, tipo, aqui ou aqui. Seria tão legal, divertido, emocionante. Benéfico. Benéfico? Tem que ir perseguindo ele. Tá. Olha aí. Reduzo o custo de compra e 50% de produção pra colonos. Bora pegar mais colonos. Cara, eu tô indignado que eu não posso fazer o campos aqui, velho. Será porque eu não tô trabalhando? Não, não faz sentido. Não, não faz sentido. E vamos ver se vai bugar de novo. Esse carinha vai avisar ali, o que é chato. Tá, vamos lá. Campos? Aqui. Não vai, velho. Por quê? Tá, eu vou construir aqui, mas, tipo... Eu não posso construir, velho. Ah, posso? Por que eu não posso construir ali? Tem que ver. Se é um bug ou se é alguma mudança que aconteceu. Outro player derrotado. É, agora já era, hein? Posso chegar e dar um ataque, mas... Não, prefiro recuar pra cá. É... Ok, o que eu estava fazendo? Desce, porque provavelmente a gente vai precisar de você ali. É... Você também. Volta pra cá. Bom, o trabalho em bronze vai ser mais... Medo expansão. Calma, eu vou expandir. Calma. Inclusive, eu devia estar... Ah, não. Eu tô com... Eu esqueci de mudar, hein? Não que faça muita diferença. Aê, você chegou perto. Que bom. Posso te matar e ganhar a Eureka pra Arqueria. Ah... Tá. Vamos lá, né? Deixa eu dar também uma olhada no Demographics. Tô em último em várias coisas. Não estou em primeiro em absolutamente nada. Tá. É... Você vem pra cá. Ah, fala sério. O que é isso? Mais... Ah, é o íconezinho que ele ganhou promoção. E não atribuiu ainda? Provavelmente. Bora voltar. Vamos ver se o íconezinho vai mudar pra 1. E ele vai curar. Aham! Interessante, então. Então, agora fica esse maisinho. Indicando, né? Que a pessoa tá passível e de ganhar alguma promoção. Tá ok. 7 pessoas. Já tem gente de mais. Eu preciso de um lanceiro. Até agora eu matei um bárbaro. Só um bárbaro. Não, 2. Não, acho que só um. Inclusive, ó. Estão destruindo as cidades-estado. Lisboa tá querendo o quê? Eu gostaria de ter Lisboa como aliada. Mão de obra estatal. Que é isso aqui. Construa qualquer distrito. Legal. Bacana. Lisboa já é nossa. É... Tá. Você desce. Você... Vem pra cá. E... Cracóvia. Faça um colono. Podia comprar um colono. 4 turnos. Não, mas 4 turnos é muito melhor fazer do que comprar. Você simplesmente volta. Fica alerta aí. Missão do estado-estado concluída. Engraçado. Eu fiz 3 cidades-estado ao mesmo tempo? Interessante. É... Não preciso mais disso. Produção pra colôndios é o que eu preciso. 50%. Se eu colocar você aqui. Diminuir a manutenção. É... Não tem muito sentido não. Faz logo a produção aí. Bora logo de filosofia política. E vamos ver se a gente consegue matar o carinha ali. Acampamento vai ser complicado. Grande general. É... Já mataram aquele carinha também. Que é um saco. Será que o outro doidão tá ali? Não. Fugiu. Fugiu. É... Ó, falta um turno. Depois desse carinha eu vou comprar um lanceiro. Que seja. E aí... Só que ainda vai faltar muito tempo pra... Pra pegar esse emissário. E eu vou ficar com esse batedor fechado ali. Paradaço. Não tem muito... Ah, eu já achei muita cidade-estado. Então não tem muita... Muito incentivo. Além das ruínas, né? Que eu já achei um bocado também. Mas... Podia achar mais, claro. Ah, o camp... Eu vi alguma coisa de alvenaria. Não vi não? Tradução militar. Eureka pra roda. Minério é um recurso. Tem ferro ali. Vamos ver o que eu vou querer. Arqueria é uma boa. A gente vai precisar eventualmente. Astrologia também. Pra eu fazer meu local sagrado. Vamos fazer local sagrado logo. Ah, falar nisso. Deixa eu ver. Na verdade. Se eu entrar na era clássica. Só que pra entrar na era clássica. Eu preciso de muito mais... Requerimento, né? Tá. Vamos primeiro aqui pra cima. É onde tá contestado, né? A fronteira. Eu vou fazer outro colono. Eu vou comprar um lanceiro. Eventualmente. Eu vou comprar agora já. Você vem... Vamos explorar um pouco aqui em cima. Fica de olho aí. Vamos ver. E dar uma olhada ali nessa parte. Quero fazer a cidade bem aqui. Vou pegar esse diamante. Inclusive eu tenho um trabalhador aqui, né? Que poderia... Comprar esse ferro e melhorar ele. Eu já ganharia aí uma eureca pra roda instantaneamente. E aumentaria minha ciência. Não é uma má ideia. Sobe aqui. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Véi, que praga, mano. Tá, vem pra cá agora. Já que eu fiz besteira. O que aconteceu? Eu troquei de lugar o consultor com o... O colono aqui. Nossa, 33 minutos. Quando a gente começa a jogar civ é... Se perde no tempo. É engraçado demais. Bom, já que eu estou me perdendo no tempo. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados pra mais. E até o próximo vídeo. Falou! E aí 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 E aí